A bancada oposição questiona também a alocação ao orçamento para o setor produtivo Cira e Clio. E a abertura do debate proposta a Lei Orçamento Geral do Estado, que tem em Riurorão de Ressim Lima, e a fase de generalidade. O deputado Cira, o se bancar da oposição, questiona o orçamento geral do Estado, que tem em Riurorão de Ressim Lima, também considera a montante e também aloca o setor produtivo Cira e Clio. Compara o setor, se a selou, o deputado Cira, o se bancar da oposição, proposta ao orçamento geral do Estado, que tem em Riurorão de Ressim Lima, e apresenta-se o governo da Cira, a tal prioridade do setor importante Cira, a nesta educação, saúde, agricultura, turismo no selo, o deputado Cira. O orçamento do NBE não o governo apresenta mais, reflete-se que o Timor-Leste tem a necessidade de reforçar a capital humana. O orçamento não mostra toda inconsistência, mas não o governo não. E a parte da Ida, projeta crescimento econômico sustentável no inclusivo, e a parte do selo, se torcer a liga para o desenvolvimento do capital humano, a que ele contribui para a produtividade, a que tem prioridade de investimento. Até, e também, o samba, o setor de educação, a que eu falei. Senhor primeiro-ministro, o orçamento do NBE e o T-Bota apresenta, o RINEM, para que eu aloca a que investe na infraestrutura. O projeto do NBE e o retorno social, economia no financiamento, a lei e a certeza. Excelências, da lei de TAN, a que investe no setor estratégico, a que investe no setor produtivo, a que investe no setor produtivo, a que a agricultura, turismo no selo, a que não é velha moça o emprego, a produção não aumenta a produtividade, diversifica receitas, não diversifica a economia. Mas, infelizmente, a proposta do orçamento do NBE não o governo apresenta mais a prioridade para o setor de SIRN. Sabe para o desenvolvimento, nação iraninha, mas que investe na agricultura, economia, turismo no setor social, mas que a gente tem saúde, educação, saneamento básico, a gente tem bem-mós, estrada. O setor produtivo SIRN continua retando o orçamento do NBE, lá inspira, atorra menos dependência, para o fundo petrolífero e o futuro. Por exemplo, o setor de diversificação econômica, ranessa na agricultura, pesca, turismo, comércio na indústria, retando o SIRN, total 45.466.94. Hatãn, com preocupação, Hirakne, Primeiro-Ministro, que era alasana na Guzmão Hateten, governante SIRAMAK, Hatãn, com preocupação SIRANE, e a debate faz especialidade. Se o Ministério SIRAMAK se responde, ele tem agora, e a generalidade, e a especialidade, conforme, e o SIRAMAK tem. Proposta ao orçamento geral do Estado tenang-riún Rorongresen Lima, nebe-goberno propõe, o montante bilhão rua virgula nen, se discuti e a fase generalidade durante o rorong tolu, a usi o rorongnen e o rorong balu fula novembro nen, nune e a lorong sanurasingida to o Rorongresen Lima fula novembro nen, se halo discussão e a fase especialidade. Na votação final global, e a lorong rorongresen em fula novembro. Simão Simenes, Maritura Costa GmN